Hoje é um dia especial para nós. Quando nós falamos de mãe, sempre é um dia especial. Cada um de nós, alguns lembram da mãe com muito carinho, com muito amor, outros lembram às vezes com um pouco de raiva até, né? Alguns problemas. Mas viver é isso aí. Por isso que o importante é ter mais de uma mãe. Eu tive quatro mães na vida. A mãe que me gerou, e quando eu tinha sete meses de gestação, eu e ela morrendo, e o médico falou para o meu pai, seu Mário, não dá para salvar, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu filho. Eu posso tentar salvar a sua esposa. Ele assinou um documento lá, resolvi isso 40 anos depois, né? Ele nascia às duas da madrugada e foi batizado às oito da manhã. Eu não sei porquê, por que será? Eu não botava a fé em mim, né? E eu falo que eu nasci porque aquela mulher, até hoje, é revestida de muita fé, de muito amor no coração. E a mãe acorda todo dia, cinco horas, para rezar o texto. Fica a televisão lá e vamos lá. Mas não é a rezação que faz ela uma pessoa especial, é a fé que essa mulher tem. Ela tira uma família, esposa de um eletricista, quarto ano aqui, incompleto, e ela quarto ano completo, né? Ela tira essa família de uma casa muito linda, e um dia ela vai no Bafin, se alguém lembra o que é isso, e comprou um tapete bonito, sabe? Ela bota bonito nisso. Meu pai olhou e falou, Teresinha, sai colocar esse tapete nesse chão, aqueles taquinhos tudo solto, sabe? Não, é para casa nova. Casa nova? Uhum, casa nova. Eu não sabia que nós íamos em casa nova. Vamos ter. Virou para o meu irmão mais velho, Zazinho, amanhã você vai procurar um terreno. Tá bom, quando minha mãe fala assim, acabou. E ele achou um terreno, no alto do Mandarquim, perto dos bancários, e as ruas todas sem asfalto, e o tríceps falou assim, Zazinho, compra logo, que vão asfaltar tudo isso daqui. Ih, pagou um chá. Em declive. Aí, fizemos um projeto e tal. Como vai construir, né? Meu pai fez uma obra lá, não sei aonde, que sobrou um monte de ferro. Ele chegou com o engenheiro. Eu poderia me vender? Vender? Eu quero me livrar disso. Traz um caminhãozão e leva para o bote. Mesmo ele tirando um monte, sobrou muito ainda. Até o do caminhão levou um fechinho também, o dono do caminhão. Aí deu sorte, deu sorte não sei o quê, entendeu? E eu não sei o quê, brava-bim. Construiu uma casa de 300 metros quadrados. Linda, bonita, tal. E na construção, ela falou, Mário, compra o plano da Telespe. Quando acabar de pagar, são 24 meses, a gente já vai ter o telefone. Ai, Teresinha, você não tem dinheiro, não sei o que lá. A bandida tinha uma economia à parte. Ela guardava dinheiro à parte. Caixa 3. E ela comprou o telefone, foi pagando. Eu estava na cozinha aquele dia, meu pai falou assim, Ai, Teresinha, eu devia ter ouvido. Se eu tivesse comprado o plano, estamos estalando já. Levantou, abriu a gaveta e entregou o carnê pago. Um mês depois, instalaram o telefone. E é uma pessoa que eu vou falar para vocês. Ela tem seis filhos e uma filha. Dá para imaginar ter seis noras. Ela é uma santa, né? Desculpa pelas mulheres. Porque eu brinco que nora é assim. A gente acha que cada uma é de uma tribo diferente. Mas durante a vida eu descobri que não. Elas são de planetas diferentes. E você tem que aprender a falar a língua daquele planeta, tal. Porque gênio, quem tem gênio sabe disso, né? Você vira para o gênio e fala assim, Ah, ele vai plantar uma toca. E ele vai. Ai, não ficou com raiva. Fala isso para uma nora, você não. Então é um tal de... Um dia eu comprei um guarda-chuva bonito, sabe? Duplo, né? Eu vou levar para você. E levar para a nora que está lá em casa. Espera aí, quantas noras vão estar em casa? Tantas. Comprei tantos guarda-chuvas. Claro. Estou bom. Eu indico de uma perezinha. Então a mulher, ela pode levar a família à glória ou à derrota. A mulher, ela tem a capacidade de fazer a vida acontecer. Já cuidei de muita gente que a pessoa chega reclamando, que briga muito com a mãe. E quando nós voltamos do tempo, nós íamos no terro materno, a mãe pensando e até tentando fazer aborto. Isso ficou registrado na mulher, na filha. E aí você vai, trabalha e você mostra que ao mesmo tempo que ela pensou por pressão externa, ela foi muito forte para não fazer. E nós transformamos o que seria um ato de maldade, um ato de fraqueza, num ato de heroísmo. A mãe te trouxe até aqui, mesmo com as pressões externas. Montamos um teatrinho, mãe e filha, e a coisa sempre se resolve. Mãe, muitas vezes tem dificuldades. Muitas aqui, foi difícil. Um pai que não acompanhava, um pai agressivo, um pai alcoólatra. Uma mãe que tinha dificuldade, que não tinha dinheiro. Como que vai ter mais um filho com tanto e pouco comida? Ou então não quer ter mais filho? Enfim, e os filhos carregam isso. Mas por outro lado, elas amaram e fizeram nascer. Entendam isso. Se por um lado, ela enxergava as dificuldades econômicas, materiais, do ambiente, por outro lado, elas foram fortes o suficiente para nos fazer nascer. E deram amor para estarmos aqui. Ah, mas tem mãe que é relaxada. Tem. O universo é assim. Um pequeno percentual é porcaria, né? Mas é porcaria? Não. Ela gerou um filho. Eu e Roseli, mais por parte dela do que da minha, nós temos cinco filhos. E dois adotaram a gente. Nós podíamos enxergar uma delas muito ruim, péssima. A outra ruim bastante. Nós podíamos falar assim, puxa, que mães desclassificadas. Fazer isso com o filho. Mas acho melhor pensar que oportunidade que nós tivemos de exercitar um outro tipo de vida. Que oportunidade que eles tiveram de conhecer um outro tipo de vida. No fim, tudo é perfeito. O universo é perfeito. Ah, mas o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Espere passar o tempo do inverno. Agora as folhas estão caindo das árvores. É o outono. Vem o inverno e as árvores se comparam. É o momento que nós devemos parar no inverno e deixar o tempo passar. E chegar a primavera, quando nós vamos florir novamente. Nós vamos usar folhas novas, galhos novos, vida nova. A vida também é um ciclo de inverno, de primavera, de verão, de outono. A vida é isso. E quando nós enxergarmos isso, a vida fica melhor. Eu brinco em casa que eu não quero ouvir os momentos ruins da minha vida não. Já viveu, tá bom, chega. Como é que eu não quero ouvir? Porque eu gosto de ser grato ao resultado que ela me trouxe. Não enxergar a coisa ruim que eu vivi. Não enxergar o momento que alguém fodou os meus galhos durante os meses que eu dei erros, segundo meu avô no inverno. Mas enxergar os momentos que meus galhos floresceram e deram frutos. Eu prefiro olhar para os frutos. E considerar que tudo aquilo foi necessário para que os frutos fossem melhores. Para que a vida fosse melhor. E hoje eu queria falar para vocês de uma mãe especial. O carlão vai apagar as luzes. Nós vamos relaxar um pouquinho. Desligar os celulares eletrônicos internos. Deixar as bolsas no chão. Vocês sabem que dá sorte deixar a bolsa no chão no século XXI, né? Deixou o dinheiro em casa. Deixar? Deixar por mim. Tirem seus óculos. Que dura esse óculos em algum lugar. Não deixando a cadeira, não se esquece. Que dura. Não é? Relaxa. Os pés no chão. Sentem como se fosse um rei. A coluna reta. As mãos sobre as pernas. Para que não haja pressão sobre a coluna. E a imagem da escuridão das próprias mãos fechadas será a única memória, o único pensamento que você vai ter. Aprender a suavizar o interior. Aprender a relaxar todas as nossas células. Relaxar as células. Relaxar as células. E permitir que elas vibrem, como tirando a sujeira de sobre elas. E permitir que elas sejam retiradas e lançadas para o interior. E lançadas para o interior. Todo dia a mim. Permitir que na garganta de cada um, no laríngeo, um ponto azul, como a nossa atmosfera, se projete uma bolha para que nós também tenhamos proteção. Daí a proteção divina, o manto azul. Permitir que os nossos corações recebam frequências de alimento puros. Para isso é necessário tirar a tampa da panela. Abram os pensamentos. Removam tudo que é de ruim que tem dentro da panela primeiro. Façam uma limpeza. Tire a raiva. Tire a tristeza. Tire a agonia, angústia. Tire tudo. E vai colocando agora só coisa boa. Frequência dos animais vivos. Os minerais. Os vegetais vivos. Das estrelas. Um alimento puro que vai me trazer saúde. Que vai me trazer equilíbrio. Puxa, Sérgio. Eu faço tudo isso e ainda estou com alguma doença. Ela está querendo dizer alguma coisa. Ou talvez quer dizer alguma coisa para a humanidade. Vamos permitir que uma cor laranja se expanda. E nós sentimos que nós estamos conectados a outros seres de luz como nós. Nunca estaremos sozinhos. Permitir que um fogo intenso entre em nós sempre. Que liga tudo. Permitir que na nossa terceira visão. Um ponto um pouco acima das sobrancelhas. Entre elas um pouco acima. Entre uma cor prata azulada. Que vem das estrelas. Vem dos planos. E passamos a ter a possibilidade. De aplicar a palavra sabedoria. Permitir que a pineal. Que é o nosso violeta. Se expanda. E faça com que eu sinta a minha vida. E eu viva a minha vida. E dê a gratidão pela minha vida. Mesmo que às vezes passe por momentos difíceis. Permitir que um dourado que é o meu próprio corpo. Se conecte a um dourado maior. Que é o ser de luz que eu sou. Que cada um de nós é. Esse corpo que estamos. É um personagem. É um teatro. Que alimenta o verdadeiro ser que nós somos. E agora. Esplantindo essa luz que nós somos. Nós vamos relaxar os pensamentos. E vamos imaginar um bosque muito bonito. Um bosque lindo. E nesse bosque nós colocamos macas. Olhe para uma maca. Imagine. Pode imaginar. Só imaginar está bom. E deite nessa maca. Isso. Se imagine deitado em uma maca. Olhando para o azul do céu. Sentindo o perfume dessa natureza. E várias mulheres vão se colocar ao redor de vocês. De cada um. E vão emanar luzes. Para lhes trazer equilíbrio. Suavidade. Serenidade. Alimente amor. Purificação. Equilíbrio. Conexão com o que há de mais divino. E uma delas lançará sobre cada um. Cada um. Um néctar de um jarro lindo. Que vai entrar em cada um de nós. E trazer para nós. Um equilíbrio profundo. Um equilíbrio profundo. Um bem estar profundo. Saúde física. Saúde mental. Saúde espiritual. Saúde de luz. E sinta um grande calor. E sinta um grande calor que está em cada um. A sensação de bem estar. A sensação de bem estar. Estamos bem. Estamos equilibrados. Conectados com o que há de mais puro. Cuidados por aquelas que têm o coração mais puro do universo. Levantem das suas macas. Sintem primeiro. Sem pressa. Desçam das macas. E vão chamá-los. A nós nos transferirmos a um grande espaço. Com colunas. Um grande espaço. Vamos formar um grande círculo. Todos com roupas suaves e serenas. Várias senhoras se aproximam. E uma delas. Com um olhar muito especial. É a mãe. A mãe divina. Aquela mãe que deu o tom de todas as mães. Aquela mãe que preparou a própria Maria. Para ser mãe de Jesus. Uma mãe celestial. Uma mãe que cuida das mulheres. Que são cuidadoras. Acolhedoras. Que vão fazer para cada um de nós. O que nós necessitamos. E não o que nós pedimos. Eu posso pedir sim. Mas será dado o que nós necessitamos. Não dá para falar. De uma doença como um todo. Um mal estar como um todo. Porque para cada um. A doença e o mal estar. Significa uma coisa. Uma doença pode significar. A cura de uma pessoa. Uma doença pode significar. A cura da humanidade. Quando nós temos uma pessoa doente. E muitas pessoas rezam por ela. Milhares de pessoas rezam por ela. Ela é como um farol. Queimando uma luz por todo o planeta. E o planeta precisa se alimentar dessa luz. Uma doença crística. Ou aquela doença. Que nos faz rever conceitos. Nos faz enxergar coisas novas. E modifica todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. As doenças terminarão sim. No dia em que o rio de cor branca prateada. Branca perolada. Terá doze árvores ao longo. E darão frutos o ano todo. E nesse dia não haverá mais fome. Não haverá mais dor. Não haverá mais doença. Não haverá mais morte. É o dia em que cada um se preocupa com o outro. Como se fosse mãe. É o dia em que eu não julgarei mais ninguém. É o dia em que a paz é uma condição. Já existente. É o dia em que o perdão já não é mais necessário. É o dia em que cada um de nós. Terá muito da mãe que nos criou. Da mãe divina. Que nos trouxe até esse planeta. Nos preparou. Para esse momento fantástico da humanidade. Que era da luz. Essa mãe é puro amor. Essa mãe é puro coração. Puro cuidado. E a mais pura das responsabilidades. Pois ela permite que o filho também sofra. Sim as suas dificuldades. Seus obstáculos. Porque essa é a única forma dele evoluir. E dele crescer. Vamos imitar a mãe. E quando Deus fez o mundo. Andaram dizendo o que ele fez. Porque ele estava muito sozinho. E eu não queria esquecer. como que era a fórmula de criação do mundo. E ele fez a mulher. E a mulher tem em si. Na gestação de um ser humano. A mesma gestação do universo. A mulher tem em si. Todas as mulheres. Mesmo a que não tem filhos. Tem em si. O amor divino da criação. A imitação do próprio Deus. A mulher tem em si. O puro amor da mãe divina e celestial. A mulher tem em si. A mulher tem em si. A suavidade daquela que quer o melhor. E com o tempo ela vai aprendendo. Que o melhor. É a vida. Pois nas dificuldades. Os filhos crescem. Não dá mais para ir na prova. De aritmética. De matemática. Ou portuguesa. E fazer a prova por ele. E quando ele cresce. Vira homem. Tem seus problemas. Não dá mais para ir lá. E fazer a prova por ele. Eu posso ensiná-lo em casa. Não posso fazer a prova por ele. A essência da mãe. É permitir que os filhos cresçam. Que os filhos voem. Que os filhos. Tenham sim seus obstáculos. E tenham suas vitórias. Mãe. A única coisa que eu poderia dizer para você agora. Mulher que é mãe. A única coisa que eu poderia dizer. É a vontade. Abraçar e falar o quanto é grande o seu amor por nós todos. E o quanto é grande a vontade de ter palavras para dizer coisas enormes. E que o nosso vocabulário é tão pobre para isso. O nosso português é tão pobre. A nossa língua humana é tão pobre. Para descrever o que é ser mãe. Mãe. Não é padecer do paraíso. Mãe. É ser o compartilhar do próprio Deus. Em fazer a vida acontecer. E podem ter certeza que o universo também tem obstáculos. Tem necessidades. Que também preocupam as mães celestiais. Porque é isso que nos faz crescer. Mas hoje. Eu sou contrário a fazer dia disso ou dia daquilo. Mas hoje. Nesse espaço. Nesse momento. Nós queremos que você. Mãe. Você mulher. Que é mãe. Receba todo o nosso carinho. Todo o nosso amor. Receba toda a sua vidade. Para poder conduzir a sua vida. Com certeza. Cada mãe. Tem um guerreiro. Um anjo. Um arcanjo. Que a protege. Principalmente agora. Nos tempos da Era da Luz. Em que essas crianças maravilhosas. Estão chegando. Com uma alegria. Chegando com uma capacidade angelical. E essas mães. Têm que ser. Muito fortes. Para poder proteger. Amar. E dar liberdade. Para eles crescerem. Mães. Felicidades. É pouco. Saúde. É pouco. Amor. É pouco. Então. Fica aqui. O nosso sopro de luz. De cada um dos filhos. De todas as mães. E mães. De todos os filhos. Vamos voltar. Para as nossas cadeiras. Vamos sentir esses corpos maravilhosos. Que mesmo sem um braço. Sem um dedo. Eles são maravilhosos. Vamos sentir esse equipamento fantástico. Que é o nosso corpo. E cada vez mais. Gerar vida. Gerar vida. Luz. E abundância. E nós homens. Vamos ser a maternidade do amor. A maternidade da vida. Que supre. E alimenta. Todos os filhos do universo. Vamos nos sentir revigorados. Respirando o mar puro. E quando voltar para casa. Nós vamos saber. Que aquele é nosso lar. Aquele é o nosso lugar. Não importa onde. Quando. Com quem. Essa. É a nossa vida. Esse é o nosso ser. E hoje. Todos foram para as marcas. Hoje. Cada um foi cuidado. Voltamos no último. De cada um de vocês. Acolhemos os seus amados. Acolhemos a vida. Hoje é um dia de festa. Hoje. Não teremos as marcas convencionais. E nem o atendimento convencional. Sim. Vou atender duas pessoas. Mas. Hoje é um dia. De festa. Hoje. É o dia. Das mães. Inclusive. Das mães de cada homem. A mãe que cada homem é. Que afinal. Com certeza. Deus deve ser mãe. Não deve ser pai. Respirem. O arco foi criado. Foi preparado. E vamos devagarzinho. Movimentando as mãos. Os pés. A cabeça. Sentindo. Percebendo. E tendo certeza. Que a vida está valendo a pena. E que ela valeu a pena. Os obstáculos. Os obstáculos. E quando uma coisa não puder ser resolvida. É porque ela não é um problema. Ela é um fato. Vamos aprender a respeitar os fatos. Pois nem o pai criador. Modifica os fatos. Só vamos resolver. Ou tentar resolver. Aquilo que é problema. O que não for problema. É fato. Aceitamos. Convivemos. E procuramos. A melhor coisa que tem que ser feita. Que é o amor. Nosso Carlos começa a acender a luz agora. É bagajinho. É. E aí E aí E aí E aí E aí Mães, em um momento da eternidade, Deus resolveu o que estava precisando de companhia e começou a gerar os mundos. Para não perder o projeto da criação, ele deu à mãe a mesma condição de geração da vida. A partir daí, todas as mulheres, mães, repetem o gesto do Criador. Cada mãe se entrega a ser vida. Cada mãe transforma dois elementos vindos do homem e da mulher em vida completa. Cada mãe se entrega a ser doação e proteção. Cada mãe é o mais puro amor, a mais pura eternidade. Mãe vida, calor, emoção, carinho e amor, força e vigor, guerreira e cuidadora. Mãe, as palavras são frágeis, insignificantes frente a quem você é e o que representa. Mãe, te amamos e te enviamos beijos e abraços e o nosso mais puro amor. Dizem que quando a gente tem que abraçar alguém que está muito longe, a gente aplaude. O aplauso para todas as mães presentes e não presentes, todas as mães que estão, todas as mães que aparentemente foram, porque nós nunca morremos. Nós somos eternos. Nós somos sempre eternos. Nós vamos hoje, trouxemos um só caminho, algumas coisinhas, para todo mundo compartilhar com a gente. Temos uma mensagem que a Cris nos preparou. Entrega para as mães só. Depois não tiver se sobra, não, né? A Cris vai começar a distribuir as mensagens para as mães. Agradecer a Clarice. Foi bom ela ter pego o microfone. Eu notei que ela fala muito bem. As próximas vezes... Culpa do Neym. Culpa do Neym. Culpa do Neym. Obrigado. 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 Obrigado.